O município desde o início sempre buscou o pagamento do salário dessas funcionárias da empresa JLS. Juridicamente havia um impedimento, a gente só podia fazer isso ou com autorização da empresa ou por autorização judicial. O entendimento compartilhado pelo Ministério Público do Trabalho sugeriu então que o sindicato e o advogado de alguns funcionários constituíram ingressassem com essa reclamação trabalhista solicitando essa autorização ao juiz. O município já se prontificou que concorda com a autorização judicial para pagamento do salário. Quanto antes o juiz autorizar, o pagamento vai ser feito, acredito eu, nos moldes do último pagamento. Maurício, o contrato com a JLS foi extinguido? Foi extinguido unilateralmente pelo município. E agora a empresa vai sofrer as sanções cabíveis junto ao TCE? Administrativas no município e junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sem prejuízo de eventuais sanções penais, que segundo o consta teve alguma utilização de documento falso, mas isso aí quem vai apurar é o Ministério Público, é a Polícia Federal e não o município. Foi condenado o voto em empresa? Existe uma licitação em curso, eu não sei em que fase está essa licitação, mas existe sim uma licitação em curso e o mais breve nós conheceremos o vencedor do certame, que empresa que vai prestar esse serviço no município de São Carlos. E essa mão de obra vai ser reaproveitada? A gente tem esse interesse sim, vai ser feita essa solicitação, não existe como o município obrigar a empresa vencedora do certame a contratá-las. Mas até mesmo pela expertise, pelo conhecimento dos prédios municipais, não teria o porquê deles não aproveitarem essas funcionárias, esses funcionários da JLF. Jornal TBC Web